Fala galera, é culpa clínica da Mascarado. Bem, estamos com o nosso segundo episódio de MONEYCRAFT. Vamos mostrar como é que ficou a vila. No episódio passado a gente achou... Ih, rapaz, é o gato do meu lado. Cadê o gato? Ai, tem um gato aqui, ó. Ó o gatinho, ó o gatinho. O Breno tá aí. Que isso, meu Deus. Então assim, vou mostrar como que é. A gente chegou no episódio passado aqui na vila. Vou mostrar o trato que a gente já deu, né? Você pode assistir o primeiro episódio e ver como que estava antes, como que está agora. A gente trabalhou pra caramba aqui, ó. A gente deu uma nivelada nas... no chão, nas paredes, fizemos um muro, colocamos um monte de tocha. Mais de cinco horas de trabalho, por aí? Por aí. Olha aqui, esse fogo tá feio. Temos já dois iron goles que nasceu aqui. A gente deu uma planeada. Ó a vista aqui, ó. Estamos com uma shader aqui da horinha, que não pesa tanto e deixa a água e o céu bonito, né? A iluminação e etc. Então vale muito a pena essa shader aí. Acho que é mais ou menos isso. A gente... Ainda não fizemos nenhuma plantação. Tem um buraco aqui, que provavelmente é culpa do Breno. Deixa eu pegar umas terras aqui pra tampar esse buraco. É o meu buraco, isso. Eu abri um buraco, isso. A gente tá com o Breno e estamos com outro ajudante aqui. Cristal Lunar, que tá ajudando nós, ó. É isso aí, pô. Vambora. Ela disse oi aí, ela não tá no Discord. Mas tá ajudando nós aqui bastante. E hoje nós vamos fazer... Pegar umas vaquinhas, porque a gente precisa de couro, já que a gente tem uns aldeões aqui. Que eles estão dando uns encantamentos muito bons pra gente. A gente precisa de livro e o livro precisa de couro. Uma coisa liga na outra. Então, eu já tenho dois trigos aqui. Eu vou tentar arrastar as vacas pra gente poder fazer um curral. Mas, na realidade, eu vou fazer o curral primeiro, né? Pra gente prender elas aqui. A gente tem esse curral aqui, que o Breno fez o favor de matar todos os bichos. Mas, esse curral aqui é pequenininho. Só se eu fosse aumentar ele. Eu vou aumentar ele um pouquinho. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí, assim, eu fiquei feliz. Bom, já tenho aqui até as cerquinhas. E a gente vai colocar as cerquinhas. No futuro, nós podemos fazer uma mob trap também, que é bem útil. Com certeza. Com certeza. A gente vai fazer... Mas pra isso, tem que ter pedra. Fazer um episódio de mob trap. Vou falar nisso. Eu acho que hoje vai dar tempo, nesse episódio aqui, de mostrar a jungle que eu achei. A dungeon. A dungeon. É que no meu tempo, a gente fala de dungeon. A dungeon. Eu tô aqui minerando, cara. Ó, eu tenho que fazer uma porta aqui. Porque as vacas, eu acho que ela não vai passar na porta. Será que ela vai passar na porta? Sei lá. Tem que trazer pra ver, né? Bom, vamos procurar a vaca, então. Minerar, tem que fazer. Tem que minerar também. Fazer uma... Cristal Lunar já tá ajudando nos minérios aí. Passou... Eu também tô ajudando. Mó tempão. Nas minas. Os anões. Cristal da Lua. É isso aí. Agora eu tenho que achar uma vaca, né? A vaca come trigo, né? Não, imagina. Ela come... No meu tempo era trigo, né? Não sei se mudaram os negócios. Porque faz 200 anos que eu não jogo Minecraft. Ah, ela come trigo e dá leite. Ela come trigo e dá leite. É, porra. Você pega um bote e pega a leite dela. Não acredito nisso. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é coisa do Breno, mas só pode. O que foi que tem aí? Uma construção no meio do nada, com umas cerquinhas. É, eu tinha afunelado umas vacas. Pra procurá-las aí, que eu tava precisando de cor. Achei já uma. Ah, já peguei e matei todas. Eu nem procurei e matei. É. Vem, vaquinha, vem. É um covarde. Era bom se tivesse duas aqui, eu já arrastava as duas, cara. Aí eu te dava trigo pra ela. E pior que tá ficando de noite. Ih, rapaz. Não tem problema. Só tem uma. Vambora. Uma é melhor que nada. Eu não vou conseguir voltar agora, porque eu tô aqui trabalhando. E aí, eu tenho que voltar, porque senão... Ó, tem uma lá embaixo, mano. Mas tá ficando de noite. Depois eu volto aqui. Ela não trouxe cama. Bora, vaca, bora. Vem, vem. Ó o buraco, vaca. Não cai no buraco, não. Não seja a Cristal Lunar que vive caindo do alto. Isso aí, rapaz. Vem, vaca, vai. Cai do alto, lá. Tá ficando escuro, vaca. Corre, vaca. Vem, vaca. A vaca vai devagar, mano. Ó lá. Meu Deus. Bora, vaca. Eu vou morrer. Morro, pô. Oxi. Morro, pô. Não, quero não. Eu quero. Você quer? Sim, jogue. Que? Ah, essa vaca tá com problema, mano. Ela é meio vesga. Um olho olha pra um lado, outro olho olha pro outro. Nossa. Opa. Opa. Vem, vaca, vem. Opa. 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 A mineração já achei muita coisa boa. Não vou fazer episódios de mineração, não. Mineração, não. Só quando a gente for pegar algum diamante, alguma coisa assim. Rapaz, já achei. Mas como eu vou lá na Dungeon, A gente, eu não preciso... Já vai ter diamante na Dungeon. Provavelmente. Nunca achei. Eu tô me tirando aqui, cara. Eu achei muita coisa boa. Tem dois zumbis vindo atrás de mim e a vaca tá vindo também. Pra vaca. Aê, vaca. Ah, a vaca desistiu. Eu vou ter que matar um zumbi aqui, mano. Ah, meu Deus. Perguntei no chat. Será que o pessoal achou Dima? Diamante. Certeza. O pessoal não tá mineirando faz isso. O que é isso, mano? Mata aí o zumbi. Oh, sempre frio, cara. Nossa, mano. Mano, a ovelha empurrou a vaca pro barco, mano. Caraca. Vou ter que quebrar o barco. Aí, bati na vaca sem querer. Ih, rapaz. Agora ela não vai querer ser minha amiga mais não. Rapaz. Calma, vaca. Foi sem querer. Bora, vem. Calma minha amiga vaquinha. Vem, vaquinha. Oh, vaquinha. Se tivesse de dia, a gente ia entrar com as duas de uma vez só, né? Aí era só multiplicando. Mas, infelizmente... É. Começou a ficar de noite. Aí é perigoso. Infelizmente é incompetente. Não, não vou seguir. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Breno, você achou oito diamante? Tô nem zoando. Então você vai fazer uma picareta pra mim, hein? Eu vou. E vou dar um encantado ainda pra dentro. Ó. Vem, vaca. Entra aí. Eu sei que você consegue. Vaca, vai. Ela não passa na porta, mano. Eu vou ter que quebrar a porta aqui. Pera aí. Depois eu coloco a porta. Deixa eu colocar logo a porta aqui. Na minha mão. Vem, vaca. Medite de mineração. Nem faz tanto, porque... Medite de mineração o povo já... A gente tá cansado de ver o povo mineirando. Exatamente. Ó, já temos uma vaca. Eu vou atrás da outra. Não, tá de noite. É melhor dormir. Bora todo mundo dormir. Ih... Rapaz. Não, não tem negócio de ir, não. Pode dormir. Eu tô... Eu tô aqui embaixo. Eu tô... Eu tô a... A cento e poucos blocos abaixo da terra. Mas tem nem uma cama aí perto? Não. Ai, meu Deus do céu. Esse Breno só dá trabalho. Eu e o Cristão Lunar. Eu vou... É, mas ela tá preparada, né? Ela deita na cama. Não é igual a... Não tem cama nenhuma. Não, Breno. Você tá demitido pela vigésima vez. Caralho. Eu já fui demitido pela mosquita vez. Já. Nossa, é muito bom. Minha naranja subcaria. Até que eu fiz isso assim. Nossa. Vou buscar a segunda vaca. Tendo duas vaca, mano. A gente vai tirando filhotinho. Vai, vai multiplicando. Vai... Oi, Creeper. Ai, quebrou minha tocha, seu... Seu palmeirense. O bichão é verde, né? Deve ser palmeirense. É seu parente. É meu parente. Ó, tem dois Creeper ali na frente. Que não falta é Creeper aqui. Ainda bem, porque eu odeio esqueleto, mano. Toma. Eu odeio todos. Eu odeio todos. Perdi metade da vida aqui. São as brincadeiras dos Creeper. Olha. Achei duas vaca, mano. Olha essa caverna, cara. Se eu morrer aqui, já era. Ai eu... Ai eu vou estar lá pra cima. Vai ser pra eu morrer. Vem, vai aqui. Ó, tem três vaca, mano. Nossa, eu vou levar todas de uma vez logo. Já que eu tenho que levar, leva todo mundo, né? É, vai. Vem todo mundo, vem. Ó, tem quatro, mano. Nossa, se não aparecer nenhum Creeper trabalhando. Vai dar muito bom. Eu vou atravessar pela água. Ela sabe nadar, não sabe? Quem? As vaca. Bora, vaca. Vem. Vaca, vai. Nossa, mano. Mano, elas já são devagar na terra. Imagina na água. E aí? Cadê a minha? Tô disponível. Agora não dá, não. Então eu vou usar minerais, não. Beleza? Vai lá. Você vê que eu vou minerar? Vai lá, vai lá, vai lá. Corre lá. Vou fazer um bolso só de minério, hein? Nossa, as vaca é muito lenta, mano. As vaca é tipo um teste de paciência, mano. Precisa ser bom, mano. As vaca é tipo assim. Lentinho. Que isso? As vaca é mais lenta, eu sei o que. Ó, vou fazer um machado de diamante pra mim. As vacas são mais lentas do que o Breno jogando Death Stranding, mano. Ó, ficou presente? O Breno, galera, ele jogou Death Stranding por dois minutos, não entendeu nada e desinstalou. Ah, não gostei. Ah, não gostou nada, você não sabe jogar. Não sabe ler as legendas. Vamos terminar o instalamento aqui. Bora, vaca. Eu tô levando quatro, mais umas cinco vacas. Já dá pra fazer uma fazenda. Ô, eu já fiz seu presente, já. Ah, eu fiz um machado, uma criada pra tu. Eu fiz uma espada de diamante pra mim. Não fiz tudo, tá? Tem um Creep bem ali, mano. Ei. Ah, não. Ele vai matar as vacas. Me ajuda. Me ajuda. Não, deixa eu ver. Acho que vai dar. Deixa eu ajudar, eu mato o Creep. Cadê o Creep que você falou? Ah, aqui. Nossa, mano. Nossa, já foi. Já matei o Creep. Eu consegui dar a volta aqui. Peraí que teve uma vaca que desgarrou aqui da manada. Como é que é vaca? Fala o que? Manada? Rebanho, né? E numa das explorações aí, eu achei coisa boa. Eu acho que vaca é rebanho, né? Acho que é manada. Manada é elefante. Eu acho que é rebanho. Sei lá. Manada é tu. Que isso? Um açougue ambulante. Pronto. Nossa, peguei pesado. Aí. Que isso, mano? Pegando pesado com as vacas, né? Muito. Vai, vaca. Vem. Oi, vaca. Ô. Agora eu vou botar eficiência 5 no meu machado. Nossa. Quer machado melhor? Não. Não existe. Aí, completei minha missão. Da gente ter um monte de vaca. Ô. Depois que eu dar o meu machado, você vai ver. Você vai ver o pó torado. Eu vou quebrar aqui a porta. Você quer ver o pó torado? Quando eu colocar a coisa no machado? Aí. Vem, vaca. Uma de cada vez, senão vocês não passam. Olha lá. Fica uma atrapalhando a outra. Bora, vaca. Aí. Isso. Vem. Isso. Isso, vaca. É do Palmeiras. Vai, vaca. Tá quase. Essa é a camisa do Palmeiras. Tá fazendo a homenagem ao Palmeiras? Empurra elas aí, Brant. Agora entra. Eu vou empurrar. Ô, tem que quebrar aqui, velho. Senão elas não entram. Tá. E constrói aí rapidão, então. Pronto, cara. Não, velho. Eu ia colocar a porta. Abre aí. Pronto. Não, pode ter que ir pra fora. Fica melhor. Aí, ó. Já vou até tirar um filhote aqui. Não. Põe a porta mirada pra fora. Fica melhor. Coloca, rapaz. Coloca. Isso aí. Elas não saem, não, pô. Elas são iguais. É igual a tudo. Aham. Tá bom. Bom, galera. A gente colocou as vaquinhas aqui. Tão de boa. Agora é só ir multiplicando pra gente ter couro infinito. Pra poder fazer nossos encantamentos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comer uns pães que deve ter aqui no baú. Pra gente ir lá na dungeon. Pra gente dar uma olhadinha nela. Ver se a gente encontra alguma coisa. Eu ainda não olhei ela. Eu só descobri a pontinha dela. Mas não fui lá dar uma olhada. Só ver a pontinha? Ela só viu a pontinha. Comi aqui uns negócios pra subir meu sangue. Pô, eu vou fazer um box. Só pra uma caminheira, tá? Muito bom. Agradecendo aqui aos nossos membros do canal. Que sempre ajuda a gente. Tainara Lobo, Wonder Cool, André Odilon. Tamo junto. Minecraft, deixa seu like. Se inscreva no canal. Vamos que vamos. Porque estamos com uma shader mais bonitinha. Isso aqui que me deu um ânimo de jogar. Eu gosto de jogar com shader, mano. Fica bonitinho. Se inscreva, a gente até que tá animado, né? Fizemos bastante coisa. É, se desistir é foda. Só não pode desistir. Não pode desanimar. Ó, vai por aqui que eu encontrei a Dungeon. A gente vai ter que atravessar mergulhando a Dungeon. Ó, tem que mergulhar aqui. Nossa, mano. Eu acho que tem um afogado aqui. Ah, não. Foi um negócio que tava me sugando. Ih, rapaz. Me perdi. Eu vou morrer. Isso. Tu vai morrer. Morre? Achei. Quase, mano. Era pra se perder ali. Um abraço. Depois, quando você viver um baú de minério, você vai ver o tanto de coisa boa que tem. Rapaz. O bagulho tá bom. O bagulho tá bom. Ó, a Dungeon. Cadê? O Mob Spawn. É aqui, ó. Eu chamo de Mob Spawn. De Dungeon. Nossa, o cristal me botou um baú aqui embaixo. Colocou um monte aqui. Rapaz, eu vou levar lá pra cima das minério. Eu vou ficar com a tocha na mão. Ai, tá saindo barulho de aranha já. Mas já, mano. Ih, rapaz. Nossa, tem a farm da aranha aqui. Bem aqui no começo. Ai, o cristal de diamante. Cadê ela? Ai, mano, tô com medo. Ai, me mordeu. É envenenado. Nossa, que zica. Logo no começo aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Deixa eu quebrar isso aqui. Quebrei. Pelo menos não vem outra. Eu vou morrer, mas... A gente já destruiu. Cara, a gente pegou. Ih. Ai, caramba. Deixa eu ver. Eu tenho com carne aqui. Eu acho que dá pra recuperar o sangue, será? Ai, tô envenenado ainda. Sai, veneno. Larga de mim. Aí, largou. Tem uma mina abandonada aí. Não sabe? Vou colocar tochas. Ah, spawn de aranha que você tá, né? Spawn de aranha. Deixe de aranha. Achei um baú. Olha o castelo, né? Pegou oito diamantes. Caraca. Olha, achei dois diamantes já. Eu falei que tinha diamantes na dungeon. Você não me ouve. Você não me ouve. Eu nunca achei. Você não me ouve. Olha o maranha bugado aqui, ó. O castelo não. 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 Deixa eu ver. Tem uns trilhos. Esses trilhos aqui vai ser bom pra gente fazer aquele esquema lá. Cata tudo. Cata tudo. Cata tudo, cata o tanto que você puder. Aqui é nós a mendiga. Mendiga do Minecraft. Ó, outro baú. Agora veio a maçã dourada. Você quer maçã dourada? Já não. Pra que a gente não vai matar o Enderoy Dragon agora? Mas guarda, né? Você vai querer matar o Enderoy Dragon. Aí tu está no barulho de aranha. E.D. Ai, meu Deus do céu. Lá vem. Você tem medo de aranha? Envenenado de novo. Agora eu morro. Agora eu morro. Você tem medo de aranha, hein? Não, mas. Eu vou morrer. Falei? Ainda bem que eu tinha. Salvo aqui, ó. Eu vou colocar essa cama pra lá, mano. Lá perto. Aí eu estou com. Nossa, ainda bem que tem um baú aqui. É cristal lunar, mano. É muito útil. Se eu dependesse do Breno aqui. Isso. Eu estava enrolado. Eu vou só emendar minhas coisas aqui. Eu vou deixar os trilhos aqui nesse baú. Não tem problema. O creepicou do meu alto. Bora ser disposto. Eu vou colocar essa cama mais perto da Dungeon. Pra gente poder, se morrer, né? Tá ali já. Eu achei outra vila. Eu achei mais três vila pelo mundo aí. A gente vai usar esses trilhos pra poder ligar elas todas. A gente já tem... Eu já tinha encontrado uma vila. Oi, mas... Que a gente a gente for um. Tá bem longe. Muito longe. Muito bom. Já cheguei aqui na entrada. Eu vou deixar essa cama bem aqui. Bom, esse lugar é muito bom de minério. Esse lugar embaixo da nossa casa é perfeito. Toda... Toda... É... Debaixo das vila sempre tem coisa boa. Cara, eu achei uma vila gigante de ferro. Você não são? Gigantesco. Eu vou colocar umas tochas aqui, ó. Nossa, mano. Tem que colocar muita tocha aqui. Tem cristal... Cristal não. Lápis, né? Lápis, redstone, ferro. Tem um monte de coisa aqui. Você sabe para que serve o Lápis do Azul? Eu esqueci. Vai cantar mesmo. É. Eu falei pra tu, mano. Tem 10 anos que eu não jogo. Ou mais. Ou mais. Quando eu desvazer a maluca aqui, vai ser bom pra usar remendo. E ela vai curar a nossa picareta, tá vendo? Fazer uma... A gente vai virar o Vinicius 13 do Minecraft aqui. Vai vir. A gente vai virar o Vinicius 13 da Abisa, será? Nunca. Difícil, hein? Muito difícil. Nunca é uma palavra muito forte. Mais um dia, quem sabe. Achei uma aranha. Uma aranha. Caraca, fui envenenado de novo, mano. É um... É um noob, meu. Tinha que ser. Oh, essa nova geração de caverna está muito linda. Ah, as bagas brilhantes servem pra quê? Ah, pra... Decoração, cara. Decoração, mano. E pra comer também, mas... Não, não. Não, não. É, mas pra decorar, lá. As casas, vila. Tá bonito. Eu vou evitar ficar gastando na minha picaria porque a gente não tem muito XP, meu irmão. Eu tô com a tua picaria desde a presente até agora. Quanto você vai pegar ela? Eu vou dar ela com o cristal não. Que erro. Nossa, diamante, mas vai vendo. Ninguém lembrava deles. Tô aqui na dungeon. Colocando um monte de tocha. Pra ficar mais seguro. Ó, a dungeon, toda dungeon, você chega a colocar quatro tochas em volta. Pra ele não gerar monstros, tá vendo? Isso aí. Nossa, três esqueletos. Cara, eu tô num labirinto aqui, mano. Oh, me fala onde você tá. Onde que fica essa caverna que você tá? Ah, não sei explicar, não. Ah, vai, amigo. Sei que eu tô perdido agora. Caraca, é um labirintão. O que é isso? O que é isso? Zumbi 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 Tem 7 gemas aqui na base Headstone pra cacete Nossa, outra spawn de aranha Eee Aventar aranha Olha, oh A gente achou tanto diamante Caraca, não quebrou nada Eita Morreu Caraca, é pior que eu to com o inventário cheio É melhor voltar Pra poder esvaziar Isso aqui Cadê tu? Que cima? Já falei que não da pra explicar Ah tá, eu pensei que você não nascia aqui em cima Não, eu coloquei uma cama lá perto da donja De quebrar Que isso Zumbi Aquela hora que brilha se lascou Tô voltando já Tô voltando já, já já cheguei Tô né, tô trabalhando Tô trabalhando duro hein Rapaz Tô né, tá lá embaixo mineirando Eu sei Já tô chegando, não precisa ficar com saudade Ah, você tá chegando e eu tô saindo Eu vou ir ali mineirar Cheguei Eu vou mineirar Chegou? Vou te mostrar um bolo gostoso aqui pra você E eu vou te dar o seu presente aqui ó Olha o seu presente Pô Você deveria ter guardado aquele livro pra colocar nela né Isso é muito bom Olha esse bolo aqui ó O último O último aqui Nossa, andou roubando quem? Não Tudo que não é mineiro Que tem mais Eu guardo tudo que você tem Redstone Já vai Toda automática Põe os slots Muito bom Ó, eu tava precisando de minerar aqui ó Pode vir comigo Eu vou voltar lá na dungeon Eu vou voltar ali Terminar de fazer a limpa nela A limpa da anjo Ainda deve ter muitos segredos lá Então Tipo um bagulho pra guardar os ferros aqui também Tá bom Bom galera, vou terminar esse episódio por aqui Segundo episódio de Minecraft Deu pra gente pegar as vaquinhas Ir lá na dungeon Pegar alguns diamantes Enfrentar algumas aranhas E essa aqui é a nossa série de Minecraft Estamos com 3 players aqui jogando Adiantando essa vila Então assim, ela vai crescer muito A gente vai fazer muita farm Muita coisa ainda pela frente Fica de olho, deixa seu like Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau